E vou dar um corte no pescoço dele. Aqui é o seguinte, vai fazer diferença, mas são os detalhes durante a posição. Fiz pegada, subi, só que ao invés de eu abraçar o braço, eu vim em direção ao pescoço. As costas da minha mão já vem aqui embaixo do queixo dele, já está sentindo uma pressãozinha. A minha mão estava no pulso, tem duas opções, eu pego ela seca, mão com mão aqui onde eu entrei agora, ou eu entro por baixo do braço dele aqui e faço a pegada que também pego. Então volta lá, subi, passei, entrei. Mão com mão, aqui eu pego. Se ele ficar a cabeça no chão, que é o que todo mundo faz para defender, eu não posso deixar de subir muito. Então antes que ele faça isso, eu vou escalar um pouquinho mais a minha guarda. Olha lá Tiago, sobe. Subi, só que ao invés de eu abraçar o braço, eu vim em direção ao pescoço aqui. As costas da minha mão já vem embaixo do queixo dele, ele já está sentindo uma pressãozinha. Minha mão estava no pulso, tem duas opções, eu pego ela seca, mão com mão aqui onde eu entrei agora, ou eu entro por baixo do braço dele aqui e faço a pegada que também pego. Então volta lá, subi, passei, entrei. Mão com mão, aqui eu pego. Se ele ficar a cabeça no chão, que é o que todo mundo faz para defender, eu não posso deixar de subir muito. Então volta, Tiago. Então antes que ele faça isso, eu vou subir, vou escalar um pouquinho mais a minha guarda. Olha lá Tiago, sobe. Tchau, tchau.